Esse é o momento de culto, de ação de graças, pela existência desse casal, dessa nova família, e aquelas perguntas não são necessárias, uma vez que o casal já casou civilmente. E aqui está para com os familiares, com os amigos, com as testemunhas, pedir a Deus as suas mais ricas bênçãos para o lar que eles estão formando. Lembrando que casamento é propósito de Deus para a vida do homem. Foi o próprio Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só, e por isso lhe fez uma companheira. E nós vivemos, e vocês sabem, um momento difícil na história da humanidade. Um momento em que muitos estão tentando destruir a família. E nós nos alegramos com vocês, porque vocês estão construindo uma família. E a nossa oração é que essa família seja uma família não só abençoada, mas também abençoadora. A palavra de Deus diz que é com a sabedoria que se edifica a casa e com a inteligência que ela se edifica. E, Helbert e Amanda, a Bíblia diz no Salmo 127, 1, o seguinte, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E nós cremos que vocês estão dando esse passo debaixo da orientação de Deus. Eu creio que vocês estão fazendo esse culto para glorificar a Deus e agradecer a vida que Ele deu a cada um de vocês até aqui, e a vida que Ele dará agora a vocês, não mais como dois, mas como uma só carne. Agradecer a Deus o privilégio de contar com a sua ajuda, com a sua bênção, porque a Bíblia declara que a habitação dos justos, Deus abençoará. Mas eu gosto muito desse texto de provérbios que diz que é com a sabedoria que se edifica a casa e com a inteligência que ela se firma. Eu creio que a cerimônia de casamento traz um momento muito especial, não só para o casal, mas para todos que participam, porque temos essa oportunidade de refletir acerca do casamento, como instituição que Deus criou. E o que é importante num casamento? Primeiro, amor. E Deus é a única fonte inesgotável de amor. Por certo, se vocês buscarem a direção de Deus, a cada dia encontrarão nessa fonte inesgotável o amor de que haverão de necessitar para enfrentar os problemas que aparecem normalmente, as dificuldades que surgem em nossos caminhos, os obstáculos que precisam ser vencidos. Então é necessário buscar sempre nessa fonte de amor, o amor que nos faz entender a linguagem do apóstolo Paulo, quando declarou que o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, pois, permanecem as três virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior é o amor. É com sabedoria que se edifica a casa. E Tiago diz o seguinte, se alguém tem falta de sabedoria, o que deve fazer? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. É necessário sabedoria, sabe por quê? Porque Deus nos fez diferentes. E Herbert, eu vou te dizer um negócio, não é fácil entender mulher, não. Hein? Não é, não. Não é verdade? Mas deixa eu lhe dizer um pensamento interessante. Alguém disse com muita propriedade que as mulheres não foram feitas para serem entendidas. Elas foram feitas para serem amadas. Não é verdade? Segundo, é necessário sabedoria para que vençamos as diferenças. Somos diferentes. É necessário que vençamos as diferenças. Normalmente a mulher é detalhista. Não é? O homem não. É mais objetivo. Por outro lado, o homem só sabe fazer uma coisa de cada vez. E a mulher faz quantas? Ela mexe a panela, ela chuta o cachorro, ela balança o bebê, e ainda vigia o leite que está fervendo. E faz tudo ao mesmo tempo. Não é verdade? Mas nós somos diferentes. E é preciso saber do dia. A mulher é detalhista, o homem não. Eu sempre conto isso, cerimônia de casamento. Uma vez foi um casamento, e a minha mulher, como mulher que é, perguntou para mim, João, você viu o brinco de fulana? Eu disse, Marione, eu nem percebi se ela tinha orelha. Não é? Mas a mulher não, ela é o quê? Ela é detalhista. Já contou, você já viu uma mulher contando ainda dela a um shopping? Ela foi lá só trocar um sapato. Porque, aliás, mulher nem gosta de sapato, não é? Pouco não. Não é verdade? Mas quando ela vai, e chega em casa, ela começa a dizer, a troca do sapato. Você começa a pedir paciência, não é? Primeiro, ela conta a dificuldade de entrar no estacionamento. Depois, sabe com o que eu encontrei no estacionamento? Ela vai contar a história de quem encontrou. E depois, e quando eu entrei na loja, você precisa ver. Se foi bem recebida, até que ela fala menos. Mas se foi bem recebida, daqui que ela termina de tratar o assunto. Você está doido para querer saber se trocou ou não o sapato. É ou não é verdade? Mas faz parte. Faz parte. Por isso, com sabedoria, se edifica a casa. Porque nós amamos a pessoa como ela é. E não como gostaríamos que fosse. Isso é necessário. A sabedoria, para manter o diálogo. O diálogo é importantíssimo. Não há meio melhor de nos comunicarmos, a não ser através do diálogo. Mas é muito comum quando é namorado e quando é noivo, não é? A pessoa dialoga e conversa. Como é que foi o seu dia? E ainda quer saber mais detalhes. Não é? E telefona. Telefonema demorado, não é? Chega quase no fim do telefonema. Um dia diz assim, desliga você. Não, desliga você. Não é? Fica aquele enrolo, não é? Casou. Mulher telefona e liguei. Fala, 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 mulher. Desembucha. Não é? Mas isso não acontece aqui no Espírito Santo. Só lá pela minha terra, lá no Ceará, é ou não é? Mas é necessário que mantenhamos o diálogo. É necessário que não deixemos que os males tomem conta do nosso coração. Você, como médico, sabe o seguinte. o tratamento melhor é o preventivo, é ou não é? É o preventivo. Então, o tratamento melhor que podemos dar ao nosso casamento é o preventivo. Prever o que vai acontecer. Não permitir que o mal cresça. O tratamento no início é muito melhor. e muito mais esperançoso. Então, é necessário continuar mantendo o diálogo. Mas ainda, é necessário receber de Deus a orientação para caminharmos nessa vida de acordo com seus propósitos. sabendo que Deus sempre quer o melhor para nós. Deus está interessado em abençoar. A Bíblia diz que a habitação dos justos Deus abençoará. E Deus está sempre pronto a derramar bênçãos sobre nós. nós muitas vezes aqui cruzamos os braços e não abrimos para recebê-las. A Bíblia diz que Deus toma até conta dos pássaros. E é verdade. Mas Deus não joga comida no ninho. O pássaro tem que sair para pegar a comida. Não é verdade? Então, é necessário que busquemos a Deus continuamente. Porque Ele é fonte de amor Ele é fonte de poder Ele é fonte de graça Ele é fonte de bênçãos. E devemos amá-lo e como Cristo disse amá-lo com todo entendimento com todo coração e com todas as forças. E esse Deus de amor esse Deus de paz que nos concede a paz que excede a todo entendimento haverá de abençoá-los dirigí-los e ajudá-los na construção de um lar abençoado e abençoador. E que Deus abençoe vocês. abençoa-los abençoa-los